Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. O Super Simples é um sistema para arrecadação de impostos que reduz a burocracia e a carga tributária para micro e pequenas empresas. Mas para garantir essas vantagens, o empreendedor precisa aderir ao Simples Nacional pelo site da Receita. E o agendamento para 2018 já está disponível na internet. A partir do ano que vem, as empresas que pretendem aderir ao Simples Nacional poderão apresentar um ganho de faturamento anual maior. O teto de faturamento do microempreendedor individual passou de R$ 60 mil para R$ 81 mil. Já no caso de empresas de pequeno porte, a adesão ao Simples, que antes tinha teto de faturamento anual de R$ 3 milhões e R$ 600 mil, passou para R$ 4 milhões e R$ 800 mil. Criado há 10 anos, o Super Simples reúne hoje 12 milhões de empresas em todo o país. Além de oferecer redução da carga tributária, esse regime facilita a regularização do empreendedor com a Receita Federal. Com as novas regras, o número de empresas que participam do Simples pode aumentar, avalia esse especialista. É um benefício para aquelas empresas que não tinham uma identidade. Elas não eram consideradas empresas grandes e também não eram consideradas empresas pequenas o suficiente para participar de uma alíquota subsidiada pelo governo, ou uma alíquota de incentivo, uma alíquota menor. Mas antes de fazer a inscrição, esse analista recomenda que o empreendedor se informe sobre as regras para adesão. A primeira vantagem é que você se torna menos burocrático. Como se agregam vários tributos em uma única guia, e essa guia de pagamento tem um vencimento único, então facilita para o empresário que ele vai saber quais tributos ele está pagando, qual é o valor, quantos são, e terá uma única data de vencimento, reduzindo a burocracia. O Simples Nacional pode representar até 40% de economia com relação ao pagamento de tributos. O prazo para agendar a entrada no Super Simples é 28 de dezembro e a adesão deve ser feita exclusivamente pela internet. Basta acessar o item Agendamento da opção pelo Simples Nacional no site da Receita Federal. Termina hoje o prazo de inscrição nos cursos de qualificação profissional do plano Progredir. O programa é voltado a pessoas que estão há mais de 15 anos inscritas no cadastro único do governo federal. O Progredir tem como meta promover a autonomia financeira dos beneficiários do Bolsa Família. Nesta primeira etapa, são cerca de 870 mil vagas em mais de 50 cursos online. Em destaque, com o maior número de vagas, estão os cursos de assistente administrativo, representante comercial, vendedor, recepcionista, agente comunitário de saúde e operador de caixa. Para participar, é preciso se cadastrar no portal Progredir do Ministério do Desenvolvimento Social. O endereço aparece aí na sua tela. Começa nesse domingo o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a principal forma de acesso às faculdades e universidades do Brasil. A maioria dos candidatos já consultou o cartão de confirmação. Até o meio-dia, 78% dos inscritos tinham feito a verificação para saber o local da prova. O Nordeste é a região mais adiantada no acesso aos cartões. Começou a contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio 2017. E neste cursinho em Brasília, os alunos não querem saber de descansar. Há menos de três dias para a prova, a ordem aqui é estudar. Vou terminar de ler, revisar o caderno, dar uma olhada nos temas da redação para evitar qualquer susto. No meu caso, me ajuda mais estudar até o último minuto, que é para eu não ficar pensando na hora da prova que eu teria visto esse conteúdo se eu tivesse revisado. Pela primeira vez, o Enem será aplicado em dois domingos consecutivos. Agora as disciplinas estão separadas entre áreas de humanas e exatas. Neste domingo, os mais de 7 milhões de candidatos vão responder a questões de linguagens, ciências humanas e redação. A prova tem cinco horas e meia de duração, uma verdadeira maratona. César é professor, trabalha há mais de 28 anos na área e para o dia da prova recomenda a tranquilidade. Sempre digo que não é hora de você mudar o seu jogo nesse momento. Lê com atenção os textos e confia no estudo que ele fez. A primeira parte da prova do Enem será aplicada neste domingo a partir das 13 horas, horário de Brasília. Nas regiões do Brasil, que estão sob fuso horário diferente da capital, os candidatos devem ficar atentos às mudanças de horários. Caneta preta e documento de identificação são os únicos itens obrigatórios. Mas o Inep recomenda que os candidatos levem impresso o cartão de confirmação, já que ele contém todas as informações sobre a inscrição, como o local de prova, o endereço e o número da sala em que o participante fará o Enem. Ana Luíza já está com tudo pronto. É a segunda vez que a brasiliense vai fazer o exame e ela não quer que nada atrapalhe no dia da prova. Sempre gosto de ver antes para não ocorrer imprevisto. Então, tipo, comprar caneta, dar uma olhada no lugar antes, comprar as comidas e tudo mais, recipientes transparentes, isso é muito importante. Essa questão de horário é muito importante. Os candidatos que moram em estados que não têm horário de verão precisam observar o seguinte. O que vale é o horário de Brasília e não da sua cidade. É importante que você faça esse ajuste para não perder a prova. O segundo dia de provas do Enem será 12 de novembro. Quase 16 bilhões de reais liberados pelo PIS-PASEP. O presidente falou sobre essa e outras medidas em um vídeo publicado nas redes sociais. Meus amigos, minhas amigas. O governo liberou quase 16 bilhões de reais do PIS e do PASEP para saque dos trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. Podem retirar os recursos da conta individual os trabalhadores que tiveram carteira assinada até 1988. A partir do dia 17 de novembro, os aposentados já poderão realizar o saque. Assinei medida provisória mudando a idade para saque, que diminuiu de 70 anos para 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Tanto das cotas do PIS quanto do PASEP. Esse último grupo poderá sacar a partir do dia 14 de dezembro. Não perca tempo. Esse dinheiro é seu. Invista, pague contas, compre um presente para quem você gosta e faça bom uso do fruto do seu trabalho. Vá à Caixa Econômica Federal se trabalhou na iniciativa privada. Ou vá ao Banco do Brasil se foi servidor público. Muito obrigado a você. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.